A temporada 2023 começa a terminar para o River, que se consolidou na Liga Profissional e busca o acesso à próxima fase da Copa da Liga. Nesse sentido, a direção pretende se reunir com alguns jogadores que estão encerrando o contrato. Conforme noticiado pela jornalista Sarasclat da TNT Sports, Milonario terá um encontro com Bruno Zuculini na próxima semana, com o objetivo de reatar o relacionamento. No entanto, existem várias equipes interessadas no médio central. Ao desejo do Racing de repatriá-lo agora se juntam Universidade Católica, Cruzeiro e Vasco da Gama. Porém, conforme noticiou o jornalista Ivan Gorja, o ex-meio campista da academia não faria cara feia ao retornar à Vela Neda, devido à falta de minutos sob a liderança de Martim de Michelis. Enquanto isso, após o cancelamento do amistoso contra o independente Rivadavia de Mendoza, a equipe de Nunes voltou a treinar no River Camp e se concentra na última data da competição. No próximo domingo, 28 de novembro, a partir das 18 horas, o El Milonario será o mandante do estádio independente para enfrentar o Glória. Lá, buscarão a passagem para a próxima fase da Copa da Liga. O Cruzeiro garantiu a vitória de 1 a 0 sobre o Fortaleza no jogo adiado da trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. O gol decisivo foi marcado por Bruno Rodrigues aos 38 minutos do segundo tempo. Após uma revisão do VAR, o gol foi validado, apesar de ter sido inicialmente anulado por impedimento. Embora o Fortaleza tenha dominado a maior parte do jogo e tido um gol anulado por impedimento, o Cruzeiro conseguiu sair da zona de rebaixamento com os três pontos conquistados fora de casa, aumentando sua pontuação para 40 pontos e ultrapassando o Bahia na tabela. Com essa vitória, a equipe se encontra empatada com o Vasco. O técnico do Vasco, Ramon Dias, chegou ao clube no início de julho deste ano e assinou um contrato com o clube até dezembro de 2024. Assim, o argentino de 63 anos tem ainda mais de um ano à frente do gigante da colina, mas se dependesse dos resultados atuais, bem provavelmente o técnico ficaria por mais tempo. Lembrando que quando Ramon Dias chegou ao Vasco, ele foi recebido por muitos torcedores do clube ainda no aeroporto, isso em uma quarta-feira e no dia seguinte já treinava o elenco no campo. Ainda, o argentino trouxe juntos auxiliares Emiliano Dias e Juan Romanazzi, o preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Damian Paz. Antes do Vasco, Ramon Dias teve seu último trabalho no Al-Ilau, quando conquistou o Campeonato Saudita. A Copa do Rei foi finalista do Mundial de Clubes deste ano. Vale lembrar que Ramon Dias, inclusive, eliminou o Flamengo na semifinal do Mundial. Sobre sua carreira, o argentino iniciou a carreira no River Plate, onde foi campeão da Copa Libertadores de 1996. Na sequência teve passagens por San Lorenzo, Independiente, América do México, Libertade do Paraguai, Ittad Clube da Arábia Saudita e Alnácer dos Emirados Árabes, além da seleção paraguaia. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.